Fala galera estou aqui com mais um vídeo desta vez estou aqui mostrando aqui um novo jogo de dinossauro que vai ter o patch of titans e eu vou cortar aqui que eu tô mostrando algumas imagens como vocês podem ver aí o estiraco bebendo água e também vai ter para celular que é o mobile vocês estão vendo aí ele também abaixa ó esse é o sucomimos com pirarucu na boca vocês podem ver aí como o jogo vai ser aqui vocês podem ver uma imagem do ceratossauro e do alossauro pode também tuba espécie de dinossauro vocês podem ver aí o pirarucu estão fazendo animação dele nadando então vamos para o vídeo galera voltei estou no dinos world agora que virou anciente earth tá carregando aqui minha vitalite e vamos jogar aqui eu tenho 10 que eu gastei com um dinossauro que é o Oroldo gomeus ainda não tem descrição do Oroldo gomeus então vamos jogar aqui com ele tá carregando agora foi mano já vai ficar noite que eu nem joguei e a visão dele é muito ruim a noite é sério galera vai ficar muito ruim não vai dar para ver seu personagem muito bem só vai ver essas penas brancas tem um dodô aqui gritando mas eu tô tentando achar ele para você ver o tamanho que esse bichinho tem e também vocês agora aqui no jogo tem o Oroldo gomeus tem o Oroldo gomeus como vocês podem ver e olha o tamanho desse bicho Oroldo gomeus comparado com o dodô é muito pequeno ai levei sangramento eu não estou enxergando muito bem meu personagem olha o traic mano mano há um dodôzinho ali tô correndo me mataram é me mataram então hoje vamos jogar com dois dinossauros dois dinossauros nossa eu acho que eles atualizaram até a visão porque eu tava jogando antes e a visão tava muito ruim agora agora até que tá um pouquinho boa mas não não tá 100% boa tá até um pouquinho escuro mas dá para ver o personagem por enquanto eu não tô com fome vocês podem ver esse bichinho demora para para sentir fome ai já eu não tô vendo é nada tem um velô atrás de mim correndo ele quer eu acho que ele quer me comer me matar pra eu não quero ser lanchinho de velô não ai tô sangrando parou o sangramento a gente tá ali atrás eu sou um o menor herbívoro do jogo mano eu não tô enxergando é nada eu tô indo pro lugar onde tá a luz porque se eu for pro lugar mais claro eu 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 vou ir pelo lugar um pouquinho mais escuro o velô tá me vendo pronto deu uma comia aqui sorte que eu não comi uma planta com veneno tem plantas aqui que dão veneno em vocês em vocês os jogadores que eu já mesmo comi uma planta e quase morri olha o velô aqui nossa ai consegui fugir vou ficar nossa entrei na água aqui vou abaixar um pouquinho o volume aqui agora vocês podem ver aqui né já nossa buguei aqui na água não tô conseguindo subir mas aquele velô merece mesmo é uma palmada nossa travei aqui nossa vai corre eu quero eu vou ficar quietinho na minha não dá pra ver muita coisa eu vou descansar um pouquinho aqui nossa olha o velô tem até uns br que fica aqui tô gravando aqui nossa deu uma travada agora em mim foi fui agora fui galera vamos jogar agora de já estou aqui de velô tem um denônico aqui gritando e eu tô com medo dele me matar tô com a minha visão noturna vocês podem ver que tudo escuro só tô vendo meu olho aqui olha galera o olho dele fica mexendo nossa vou botar aqui vou fazer um zoom olha o olho do bicho mexendo nossa muito maneiro muito maneiro e aí oi 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 oi